Parabéns a você que contratou o serviço de controle de pragas urbanas para sua residência, comércio ou empresa. Eu sou o Gabriel Vintal e nesse vídeo eu falo para você quais são as orientações gerais para você ter mais segurança e qualidade ao receber um serviço de controle de pragas. Bom, primeiramente, é importante que você retire os integrantes da residência ou da empresa e animais domésticos da casa por um período estipulado pelo técnico responsável pela empresa. Então, durante a ligação, você já deve ter sido informado sobre o período que vai precisar ficar fora. Então, é importante você respeitar esse período para que haja uma redução nos riscos relacionados a intoxicações. Lembrando que essas medidas e essas orientações que eu vou falar nesse vídeo são para serviços de desinsetização e controle de aracnídeos, onde vai haver uma pulverização química no ambiente. Para trabalhos como desratização e controle de aves, as recomendações são outras. Fique atento às dicas que eu vou te dar, porque vai ser muito importante que você siga essas recomendações e assim prolongue até, inclusive, o período de eficácia do controle de pragas. Sua primeira atitude é retirar os animais domésticos e todas as pessoas que residem ali naquele local. Por quê? O ambiente deve estar vazio de pessoas e animais para que possa receber uma aplicação química. Segunda coisa, você deve retirar as louças sujas da pia, lavá-las e guardá-las em armários. Então, a sua pia deve estar limpa de louça e utensílios, evitando assim a contaminação. Os alimentos também devem ser todos guardados. Se você tem alimentos na fruteira, eu recomendo que você guarde-os na geladeira. Se você tem alimentos abertos e expostos, coloque-os dentro dos seus armários ou da sua dispensa, caso, se nesses locais não for necessitar uma aplicação química. Ou você pode também colocar todos esses utensílios e frutas, verduras e legumes em cima de uma mesa, num ambiente separado e cobrir-os com uma manta plástica. Pode ser uma lona, uma toalha de mesa impermeável, que você vai retirar essa proteção quando você retornar à sua residência, lavá-la imediatamente. Outra medida muito importante que você deve fazer antes de receber um controlador de pragas na sua casa é retirar as roupas sujas do chão, guardá-las dentro do cesto de roupa suja ou dentro dos armários. Você deve retirar as coisas do chão, por exemplo, roupas, sapatos, chinelos, brinquedos de criança, videogames, qualquer outro item que esteja ali no chão deve ser guardado dentro dos armários da residência. Esses itens devem ser muito bem guardados e isolados, para que durante a aplicação química o técnico tenha mais liberdade para poder agir. Outra medida muito importante é que você retire as roupas de cama básicas, que são fronha, lençol, travesseiros e cobertores. Por quê? Porque durante uma aplicação química pode ser que pegue produto nessas regiões da cama de contato direto com você. Para evitar uma alergia ou uma irritação ou uma hipersensibilidade, é importante que você retire as roupas de cama e guarde-as também nos seus guarda-roupas para receber o controlador de pragas. Outra medida muito interessante é que quando o controlador de pragas chegar na sua residência ou no seu estabelecimento e for fazer a inspeção prévia antes de iniciar os trabalhos, você diga exatamente o que está acontecendo, onde as pragas apareceram, qual é a frequência com que essas pragas apareceram e qual é o tipo de praga que está aparecendo, para que o técnico possa agir de forma pontual e também de forma preventiva na área toda com base no que você informou para ele. Assim, podendo chegar a um controle de pragas muito mais eficaz e duraduro. Se você quiser prolongar o período de durabilidade desse controle de pragas realizado, você deve atuar corrigindo as não conformidades do ambiente, que são, por exemplo, acúmulo de entulhos, ralos que não têm telas, telas nas portas e nas janelas da residência, buracos nas paredes e no piso devem ser vedados. Você deve observar o acabamento da sua casa. Buracos nas paredes, como por exemplo, rejuntamento dos pisos devem estar em ordem. As guarnições de portas e janelas devem estar bem encostadas na parede e bem vedadas, evitando assim a proliferação das pragas. O controle de pragas é um processo em conjunto com o cliente, para que nós possamos ter mais efetividade e durabilidade nesse serviço. É importante também fazer o manejo do lixo adequado, para que aquela atratividade não atraia as pragas para dentro da sua residência. Sacos de lixo devem ser bem fechados, bem vedados e não ter furos. A limpeza da sua caixa de gordura é muito importante também no controle de formigas e baratas. Uma vez que as formigas e baratas se alimentam do conteúdo dentro da sua caixa de gordura, e quanto mais tempo sem uma limpeza adequada, mais ela acumula uma crosta de gordura, trazendo assim então muita atratividade e alimento para as pragas. Se você tem um jardim, eu recomendo então que você faça o paisagismo desse jardim, corte a grama para que você possa receber o controle de pragas. Porque dessa maneira, você vai auxiliar aquele ambiente a receber o controle químico de pragas. Se você está com problemas com mosquitos, é importante que você também realize a eliminação dos focos criadouros dos mosquitos, que são água parada. Então você vai nas suas plantas, nos seus vasos, nos seus ralos, e verifique se em algum lugar tem água parada. Lembre-se que não é preciso de muito. Poucas quantidades de água parada já são suficientes para gerar criadouros de mosquitos. Tá certo? Então é isso. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado.